Música 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 Por isso que cê perde na base O infecto mente na minha frente Hoje morreu no quase Só que eu sou MC Nessa eu não sou covarde Se o jumbo vier dos parceiros Não é solidão, é alarde Se o jumbo constar quando eu for preso Não é solidão Quer dizer que eu fui sair mesmo Pergunta Aí parceiro Me fala operação escudo Execução ou ilusão? Execução ou ilusão? Eu não sei Só sei que eu te mato na calma Por isso a improvisação Já que é alma intercalada Eu vou te ensinar Que a ilusão é uma coisa Que só você que pode enxergar Pior dor no ciso Ou a morte de Tarciso A pior morte mesmo É quando você não é preciso Ou quando você precisa Me fazer uma pergunta Mas não consegue Porque não vê o movimento em conjunto Quantas vezes a solidão Te tirou o seu sorriso? Nenhuma Por isso mesmo que eu tenho Meu dente ciso Eu tenho a solidão Eu tenho a minha rima propana Posso tão sozinho Se as contas de casa tiver paga Mas seu rap já se apontou Quantos menores da quebrada? Salvou o Neca e vários moleques Na improvisada Tudo que eu faço é de coração E cada menor que vem da minha quebrada Me vem como inspiração Pergunta De onde que cê veio? O meu parceiro Itaquera Ali no meio Salve o Neca e vários moleques Já é sábio Tá ligado? Rap de cornação Na sua quebrada Eu tenho mais neste do que você? Da hora Mas aí Enquanto cê mudou No proceder Nenhum Por isso cê é mais um Como um Faço rap de verdade Meu mano Não sou mais um Enquanto o sábado A tarde Nesse largo Cê corou Meu parceiro é vários E você é que não contou É desde o sujeito de idade Só parei de colar Quando precisei Trabalhar pra minha mãe Não ter a live Onde cê tava Quando eu tava rimando Em 2019 Fazendo evento social Isso Não sou snob Não preciso pagar Cê sabe que é verdade Pinchador, skate, maloqueirade De verdade Quantas vezes você chegou No seu skate E deu um flip Ah, meu parceiro Já contei isso de sujeito Vou várias vezes Que tá ligado É kickflip 3x6 flip Descendo Augusta Fazendo kick Meu show Palmas pra batalha Palmas pra batalha Meus camarada Na mão doidade Caralho Essa coisa Aí mano Tá correto Compronto Entre uma geração Mais antiga Das batalhas da leste Que já colocam faz tempo E de uma geração Mais nova Mas que também Já fez história Mil grau Era aquele jeitão Mas vocês que decidem Barulho pra um só E com vontade Certo família Certo família Vamos acordar Vamos acordar O tempo não para Caralho Aí barulho pra um só E com vontade Que começou Foi o Depay Aí barulho pra um só E com vontade Barulho pra cima De Depay Diferentemente Barulho pra cima De Egito Pra um só E com vontade Vamos decidir É o Depay É o Egito Depay Para a próxima fase Mas muito barulho Muito barulho pra Egito E com vontade E com vontade E com vontade